Agora vamos falar um pouquinho da CCB, Wilson. Sim. Eu também sou da CCB, né? O pessoal que acompanha o canal aqui, até... Você deve... Às vezes você deve o pessoal falar isso também pra você, né? O pessoal fala assim pra mim... Eu faço alguns vídeos explicando algumas coisas e bem detalhado. Como que você não é encarregado, Ricardo? Eu falei, mas eu nem quero você encarregar. Pelo amor de Deus. Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E as pessoas têm meio essa ideia de que, assim... Nossa, o cara foi pra encarregado, ele é... É a melhor música. E o cara, quando ele entra, né? Não é claro que a gente tem as exceções, né? Mas isso acontece muito, né? E eu queria perguntar pra você por quê. Tanto na parte do encarregado, né? O cara, ele foi pra encarregado... Muitas pessoas... Parece que naquele dia ele recebeu um... Um certificado de PHD. Naquele instrumento dele, em performance. E ele é superior a todo mundo. E ele não precisa estudar mais. E ele, né? Por que você acha que tem isso? Por que que... O que que acontece? Olha... E o cara, quando ele oficializa... Sim. Não, ele acha que ele não precisa estudar mais. Terminou o curso. Né? E a gente estuda até hoje, né? Você tá estudando há tantos anos aí e não parou ainda. Eu vejo o seguinte. Primeiro, nós temos uma liturgia que diz pra nós que o estudo excesso faz mal. Pegaram um texto da Bíblia... Que tá escrito... Que tá escrito que o muito estudo é em fado da carne. Acho que é isso. E aí você apoiou nisso aí? Você apoiou nisso. Então, é uma interpretação... É muito pequena. De uma Bíblia tão grande. Se fosse assim, a Bíblia teria que ser reduzida. Porque se você não consegue ler ela inteira, compreender o que tem nela. Então, e um pouco é vaidade. Porque se você... E não é só música, viu? Qualquer cargo que te deem na igreja, tem gente que o cargo é dele. Aquele negócio é dele. Não é uma função que ele tá fazendo ali e que ele pode deixar de fazer a qualquer momento. Não. Ele assume como sendo dele. Aquilo é uma coisa pessoal. Eu sou o dono disso aqui. E não é diferente no caso do encarregado de orquestra. Porque a partir do momento que ele assume o encargo de encarregado de orquestra, ele está à frente do grupo. Então, ele comanda um grupo. Então, pra ele, isso aí, pra muitos, se torna uma vaidade. Um ego, né? Um ego sustentado ali por aquela situação. O problema é que muitas das vezes, ele sustentado por esse ego, ele deixa de fazer bem o trabalho dele. Porque se eu descubro, se a Micola me dá uma função pra fazer, e nessa função eu não estou preparado pra cumprir com ela, eu tenho que buscar um conhecimento pra poder dar o mínimo de sustentação pra aquilo que eu fui colocado pra fazer. E muitas das pessoas, elas ficam só envolvidas com a questão da regência. E não com o aprendizado, não com o ensino. Porque eu tenho comigo que a função de encarregado de orquestra, não é reger. É a última coisa que ele faz. Porque é dois minutinhos que ele sobe ali. A função dele é ensinar. Lá fora, a gente chama o termo nas bandas, o que rege a banda, geralmente, é o mestre de banda. Qual a função do mestre de banda? É ele ensinar a música pra tocar na banda. Se ele não fizer isso, ele não vai ter a banda dele. E é a mesma coisa do encarregado de orquestra. A função dele, ele é mestre de música. Ele tem que preparar a orquestra. Ou seja, não é preparar tocando, não. É ensinar desde o início e preparar uma orquestra pra fazer parte daquela igreja. Essa é a função dele. Então, é a função muito mais enriquecedora do que reger. Então, deveria ter alguma coisa nesse sentido, né? Pra ensinar, pra estimular os irmãos a... Eu acho que sim. Mas é que no passado nosso, o nosso passado, ele foi regido por pessoas como essas que eu falei. Que tem nela aquela coisa que o estudar faz mal. Então, por muito tempo, principalmente quando você vai mais pro interior. Porque as pessoas, elas são muito mais rígidas das informações que elas recebem. Então, por exemplo, em São Paulo, o pessoal sempre estudou capital. Sempre teve esse acesso ao estudo, a coisa normal, como coisa normal. O estudo faz parte. E se todo mundo pensasse dessa forma, não teria ninguém achando, eu sou o cara. Por quê? Sabe que tem mais gente estudando, sabe que quanto mais se estuda, melhor você vai estar... Você melhora a sua condição pra estar junto das pessoas, não pra ser melhor que elas. Entendeu? Então, e aí no interior o que acontece? Essas pessoas são fechadas nisso aí, não permitem. Então, quando alguém sai, esse alguém primeiro é criticado, porque ele saiu, tem muito disso. Às vezes perde o direito de fazer parte da orquestra, porque faz isso em alguns lugares, chega a esse ponto. Tem várias histórias, inclusive, de pessoas que viviam de música e acabou parando de tocar na igreja, desistiu, inclusive, de seguir a igreja. Tudo bem que aí tem umas coisas que a gente tem que ver se... Ponto a ponto, né? É. Mas tem muita gente que parou de tocar e parou de ir na igreja porque foi podado a ele o direito. e aí Obrigado.